Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Ó, tipo assim, quando... eu tô falando do filme porque eu não entendo muito, tá? Eu tô tentando meio que aprender um pouco, cada vez mais. Mas assim, quando as pessoas saem do umbral, elas não saem totalmente... Curadas. Não, elas estão em processo de recuperação, porque elas ainda estão numa condição que o corpo astral tá muito denso. Assim que passa pra um centro de tratamento, tem que desintoxicar dessas energias. Por isso quando a luz tá ali numa cama, do lado de lá, desintoxicar. Aí o espírito, lentamente, percebe que o corpo astral não é o corpo físico. Ele começa a descobrir que não precisa comer, não precisa dormir. E aí o corpo espiritual dele vai tomando uma configuração mais energética, menos humanoide, porque ele tá num outro plano. Se você chegar num lugar avançado, são esferas de energia, não tem nem forma humanoide. Por isso que eu tô falando um plano feliz. Porque as consciências ali não têm dúvida de nada, cara. Eu tô desencarnado, tô feliz, cumpri minha tarefa, ralei, lutei, tinha defeito, tinha qualidade, batalhei e venci a mim mesmo. Por isso eu sou feliz.